Delegacia do primeiro distrito, neste momento, mais uma ocorrência sendo registrada. Você já vê a equipe da polícia militar chegando aqui na delegacia, que conduziu agora, neste momento, está conduzindo aqui, o Gabriel Vitor, ele estava ali na rua Padre Moamas, ameaçando algumas pessoas. Aí a polícia achou melhor ir até o local, assim acionada por populares, que já estavam revoltados com o Gabriel, que está bastante nervoso. Vamos adentrar aqui a delegacia para tentar conversar com ele. As informações que ele estava lá ingerindo algum tipo de substâncias proibidas, né? E agora já está sendo apresentado aqui na delegacia e nós vamos tentar conversar com ele, para que ele explique o que aconteceu lá, que ele acabou sendo conduzido para a delegacia. O que houve aí, meu filho? Se mostrar, minha cara, tem meu tio lá de Brasília, que ele vai meter o processo contra você, hein? O que aconteceu? E se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer, mostrando a minha cara, e se mostrar a minha cara, Como é teu nome? E mostrar a minha cara. Como é teu nome? Eu não sou ladrão. Isso aqui está bastante alterado, nesse momento aqui, sendo apresentado aqui na delegacia. Olha, você não é ladrão, mas o que aconteceu que você foi conduzindo? Eu não sou ladrão. Então pronto, eu não sou ladrão. Por que você foi? Você estava fazendo o quê? Estava ameaçando o pessoal? Eu não sou ladrão. Estava ameaçando desgraça nenhuma não, rapaz. Estava ameaçando o pessoal? Eu sei quem foi que me denunciou. Estava ameaçando desgraça nenhuma não, rapaz. Eu estava cheirando meu bagulho de boa. Cheirando o quê? Cheirando lá de boas. Cheirando lá de boas. E aí? E aí, rapaz? Tem nada de mar. E aí? Você quer dizer que você nunca cheirava cocaína, não? Não, cheira não. Não, banho de ferro, banho de ferro, pote, filha da puta. Eu estou do lado esquerdo aí, ó. Tudo lado esquerdo aí, ó. Tá nervoso? Mano, tudo lado esquerdo. Eu já te vi cheirando, eu já te vi bebendo. Aê! Não vem trocar ideia pra cima de mim, não, rapaz. Não vem trocar ideia, não. Não vem trocar ideia. Eu já te vi cheirando, rapaz. Chegou a ameaçar o pessoal lá? Chegou? Chegou a ameaçar o pessoal lá? Eu já vim de pratinho. Tu ameaçou o pessoal? Eu já vim de pratinho. Eu ameacei ninguém, não. Ameacei ninguém, não. Ameacei ninguém, não. Ameacei ninguém, não, rapaz. Que tudinho já me viram crescendo e eu tô crescido agora. Como é teu nome? Fala aí, tu, mano. Então, eu vou falar meu nome não, band, filha da puta, filha da puta. Que vocês tudinho quer crescer às custas de ladrão. É isso, mano. E mesmo assim, eu te dou a ideia. Eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão. Band e repórter vão trabalhar. Ei, rapaz, ei, rapaz, ei, ô. Ô, 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 ô. Tu bebeu alguma coisa? Ô, ô, repórter. Repórter, repórter, repórter. Tá nervoso, pô. Repórter, repórter. Repórter, repórter. Repórter, repórter. Já tentou parar? Já tentou parar? Repórter, repórter, rapaz. Vocês só trabalham por causa de quem tá aqui. Polícia só trabalha por quem tá aqui. Polícia só trabalha por quem tá aqui. O que que tu acha de parar de vir pra cá e a polícia parar de ter trabalho? Repórter também? Não, eu não tô falando. Eu não tô falando mó da polícia. Eu não tô falando mó de repórter. Eu não tô falando mó de repórter, rapaz. Porque eu falo que eu sei. A população toda a dia sabe que polícia pegou. Eu sei. Um senhor tá de polícia aí, rapaz. Eu só não falo porque, tá ligado? Mas tu pegou também, dinheiro? Eu morrei, rapaz. Eu só não falo o nome dos polícia que pegou porque é capaz de eu morrer, rapaz. Tu pegou também? Então pronto. Então pronto. Eu só não falo porque é capaz de eu morrer também. Mas tu pegou? Então pronto. Eu sei tudo de quem pegou. Eu sei. Eu sei quem pegou, rapaz. E eu vi, eu pegando, eu vi. Tu pegou também? Tu viu alguém pegando? Fala aí. Tu pegou também, dinheiro lá? Com certeza eu peguei. Não pegou não? Peguei. Já gastei. Tu pegou? Já gastei. Já gastei. Já gastou tudo? Quanto foi que tu pegou lá? Quanto tu pegou? É, rapaz. Essa porra toda. Cheirando pó. Fumando bagulho. Cheirando. Gumbendo puta. Gumbendo puta. Vixe. Tá aí. O jovem bastante alterado. Falando a respeito aí da sua condução. Fala coisa com coisa, né? Mas tá sendo apresentado aqui na delegacia. Segundo informações, ele estaria utilizando algum tipo de substância, né? Que ele teria ingerido. Agora já está aqui na delegacia, à disposição do delegado, pra dar mais explicação, tá vendo aí? Muito nervoso aqui. E, claro, o delegado que está de plantão neste fim de semana vai ter que cascar aí esse abacaxi. Ele tá bastante nervoso aqui. Tá nervoso, tá revoltado com a vida. Diz que cheirou um negocinho lá. O pessoal não deixaram ele cheirar a droga dele, atrapalharam ele. E vai ficar detido aqui, à disposição do delegado, para dar mais explicações. Lenildo Frazão, direto da notícia. Erro! Ei! Ô! 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 Repórter! Repórter! Repórter!